Amém. 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 Boa tarde e bem-vindo mais ao Jornal Nacional. O Procurador Geral da República José da Costa Ximénez, se cumpre a pena a sua decisão, não há o Tribunal de Saiba Caso-Droga, não há a possibilidade de retomar a pena a sua vida. José da Costa Ximénez, deixando-lhe iraknã a sua encontro semanal com o Presidente da República Francisco Guterres Luolo e o Palácio Presidencial Nicolau Lobato II. José Ateteng, a sua participação de criminosos de Sira, a sua soberana e o mundo moderno, e a ver a cooperação entre a Polícia Nacional Timor-Leste com a Polícia República Indonésia, não consegue capturar fugitivos de Gagama e o que o Lago Otobro Tínané. Eu não tenho a ver a legal, sim, eu tenho a ter uma cooperação entre a Polícia Nacional Timor-Leste, mas não sei que o senhor é uma coisa, mas o autor principal do padrão, hoje está caindo. Não é tudo que a gente sabe. O mundo moderno agora, criminoso se é nefasto em sua lei, e tem a reforça que tem a cooperação, mesmo que a gente quer bens, instrumentos que a gente tem, tem a bela carreira. O Conselho Superior do Ministério Público suspende carrapar a atividade procurador na Inhito durante fulang nem sem salário, também acolhe a atividade superior do Sira e o Ministério Público. Assunto Né, Procurador Zerar República Fossai Raffoen, encontro semanal, o chefe de Estado Francisco Guterres Luolo e a Palácio Presidencial Nicolau Lobato. Vice-Presidente e Conselho Superior do Ministério Público, a mutu comembro do Conselho Superior do Sira, decide suspender procurador na Inhito e ao Ministério Público, e a fulang em outubro, também acolhe a atividade superior do Ministério Público, nebela já aprovas concreta. Procurador Zerar República José Siménez Ateteng, cada órgão e anemia hierarquia no regulamento rássico, tambem mais que la concorda malu e asunto ruma, tem que launha fatintuir procedimento. La IA de Missão IA é uma inatividade. La OSP procurador Zerar não pode, o Conselho Superior do Ministério Público não pode. E procurador Zerar, também impedimento, tambem, se da tal procurador Zerar, não está. Então, há o impedimento, há o dado, vice-presidente do Conselho Superior, comembro do Conselho Superior do Sira, decidir, para sete pessoas, inatividade, durante seis meses. Entretanto, José Siménez, a cita narramos, se procurador Nangitu, não é, que está em suspensão, não suspensão, não é, que prejudica o Serviço do Ministério Público, também o processo, não é, se usa, ou de jala julgamento, substitui, falo, para o procurador Zerar, se julga, caso, e tribunal. IJs Fernandes, aniceto leite, Jemen. Resistência Nacional Estudantes Timor-Leste, justo o Presidente da República, ato usan inia poder constitucional, ou de fote medidas, ato resolve a situação política, rai laran. Lía Hidacne, ato usi porta-voz, René Til, José Luiz Oliveira, afuena sur o maluco presidente, Luolo, e a Palácio Presidencial, Bairu Pité, dili segunda-feira, né? René Til, preocupa a situação, não tensão política, ne? Bidadão, acontece, e rai laran. Também, Presidente da República, tem que usar inia competência, ato resolve a situação, né? E te lavelharé, aniceto presidencial, aniceto simbolete, tu ira ter esse sistema, são presidencial. Rafaim participa da Conferência Ásia Pacífico e Aperta Austrália, Primeiro-Ministro Maria Alcatiri, fila ricas, mais Timor-Leste. Primeiro-Ministro Maria Alcatiri, rodelegação fila ricas, mais Timor-Leste, e a segunda-feira, né? Conferência Imprensa, Neve Halau, e a reporte do Presidente Nicolau Lobato Dili, Alcatiri Hateteng, Niaçai Orador, rode Kulia Konaba, potencialidade e desenvolvimento econômico, e a Timor-Leste, rode Bolo, investor Cira, Rússia e Austrália, atumai investe. Para a tua reunião de intervenção, e o discurso, atudo potencialidade, desenvolvimento econômico, e Timor-Leste, para a tua, Bolo Emo, e o investe em Timor-Leste, né? Empresário, e o bot, vai área mineral, área minerai dunia, área turismo, agricultura, pode ser, Investimento, e o investe em Halauia Timor-Leste, e a área ou oi, anessan minerai, turismo, no agricultura. Sefe governo, delegação, participa e a conferência, durante a semana, ida e a Austrália, no fila ricas, maitimor, abeão, sriu, isaia, neve simu, simembro, sétimo governo, Maia Guzmão, Ferri Soares, de Emen. Governo Austrália, oferece gratuita, ro-patrulha, rua, Batimor-Leste, Austrália, moça, fo-tranhamento, Batimorua, ansira, quando a utilização, ro-refere. Lía Hirakne, Ratohusi, primeiro-ministro, Maria Alcatiri, e a aeroporto internacional, Nicolau Lobato, com morro, a foe, em fila rica, sucia, Austrália, segunda, OIN. O presença, ro-ruane, Alcatiri, garante, se combate, pesca ilegal, durante o movimento, o acesso, a areia tasimane, a dinar o igre, o uso da Austrália, quase impresta, ro-ruam, mas o primeiro-ministro, com a paralel, quando a discutir, o problema da fronteira. Agora, como definir, a fronteira, a falta de tatasina, Nova Iorque, se marca a data. Então, consultamos a gente, e a gente tem que fazer o trabalho. A gente tem que fazer o governo, o Estado do Timor-Leste, e a gente tem que fazer o trabalho. A Austrália, a gente entrega uma ITA. Mas, agora, a Austrália, a gente quase empresta. Agora, a gente faz uma rua, a gente faz uma ITA. E, depois, a manutenção. A Austrália, se for na Flávia, apoia uma ITA para a manutenção. A gente faz uma rua para garantir que a gente tem uma ITA para a manutenção. A gente faz uma rua para a gente, para a gente defender a ITA para a manutenção. A gente faz uma rua para a gente. A gente faz uma vantagem. O primeiro-ministro Maria Alcateiro, confusão ou decisão do Partido Oposição União, não vai declarar que se vota contra orçamento ratificativo. Alcateiro, confusão ou declaração do presidente do Partido Libertação Popular, Tauru Matangruat, e a segunda conferência do Partido Senatê Domingo foi na Laisne. Se o governo não deixou bem-vindo a ato contra a decisão ruma, primeiro tem que estudar o lucro, mas vai ser o partido oposição contrário. Agora não é a revolver, mas pronto, não é o dinheiro na política. A gente não faz vantagem para o povo, porque a gente faz vantagem para o povo, a política é a vantagem para o povo, não tem vantagem para o partido. Entretanto, da Unesétimo Governo prepara a proposta de orçamento retificativo que apresenta para o Parlamento Nacional. Orçamento retificativo nemoço atoresponde para o assunto de emergência. Maia Guzmão Ferdi Soares, D.M.N. Maria Alcâteres, se me ouve o convite, o seu presidente da República, Francisco Guterres Luolo, pode ralar o diálogo com o presidente do Partido da Oposição. O presidente da República, Francisco Guterres Luolo, se convoca diálogo com o presidente do Partido do CNRT, Cairala Sanana Guzmão, presidente do PLP, Taur Matangrua, no presidente junto, José dos Santos, Naimori. O primeiro-ministro, Maria Alcâteres, se me ouve o convite, não é parte pronta para o diálogo com o CEDE. O primeiro-ministro, Maria Alcâteres, se me ouve o diálogo com o CEDE. O primeiro-ministro, Maria Alcâteres, se me ouve o diálogo com o CEDE. Ao nunca ralar e recolher, ao sempre pronto a recolher. Entretanto, se fez tarde o voto e decisão, se houver o diálogo com o liderança na entolo, se houver a solução para o problema político na gobernação. Maia Guzmão Ferri Soares, D.M.N. Resultado 2ª Conferência Partido CNRT, aprova a Resolução Tolo. Resolução Tolo Némaca, revoga a Resolução 1ª Conferência Nacional CNRT, fofila-fale-poder-baixanana-guzmão, ato-lidera Partido CNRT, não ratifica a Plataforma Política Aliança-Maioria Parlamentar, o Partido Cunto-Nopel-Pé. E a Conferência vai impensar, né? O vice-presidente do Partido CNRT, Virgilio Smit, informa, que o CNRT cumpre a deliberação da 1ª Conferência Nacional, o Partido CNRT, que o CSA, que o convite de ir a CNAB, dirige o que integra o 7º Governo Constitucional. O vice-presidente do Partido CNRT, que garante a estabilidade governativa, o Partido CNRT, que realiza a 2ª Conferência Nacional, que revoga a Fila Fale e a Resolução Némaca, a SAI Teona e a 1ª Conferência Nacional, o CNRT Fulanzúlio Liubá. Revoga a Resolução Conferência Nacional nº 1, 2017, de 7 de agosto, que o Fila Fale e o Presidente do Partido CNRT, companheiro Cairala Xanana Guzmão, que não há plenos poderes políticos, que o Estatuto, que continua na FATIN, lidera o Partido e da Norte. O Partido CNRT, que é o 6º CSA, que a responsabilidade, que é o 2º Partido mais votado, e a eleição parlamentar Liubá, que continua a defender, não respeita a FATIN, Constitucional República. O resultado é o 6º CSA, que 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 é o 6º CSA, e o 6º CSA, que é o 6º CSA, e o 6º CSA, que é o 6º CSA, e o 6º CSA, que é o 6º CSA, e a responsabilidade, onde continua na FATIN, promove a paz, estabilidade, no desenvolvimento, e a República Democrática Timor-Leste, NAB, sob ele alcança, lhe russa formação, plataforma política e da forte, onde Tauhamutu, novo mobiliza, força política, SIRNAB, BEL, reúne maioria, mandato, e é o Parlamento Nacional. A estrutura Partido CNRT, Lá Rá Tene, Bain Hira, Má Cairá Lachanana Guzmão, Fila Falimã e Timor-Leste, Tama Serviço Barac, Magniacir Halau e Arailiur. Presidente Partido CNRT, Cairá Lachanana Guzmão, Tauha Gora Cidadão e a Certeza, Tauha Gora Cidadão e a Certeza, Tauha Fila Mãe Timor-Leste, e a Fula Novembro, Tama negociador principal, Ba Assunto Fronteira Marítima, ocupado o Serviço Celo, que é Arailiur. Tauha Gora Cidadão e a Certeza, Tama, Tauha Gora Cidadão e a Certeza, Tauha Gora Cidadão e a Certeza, mas a decisão coletiva, o conhecimento, o mandato que não têm para a conferência, onde revogam a resolução do Brasil em Fulano-Agosto-Liobar, onde atribuem fila-fale no nosso direito no pleno poder de instituir o Estatuto do Partido do Pai. Virgilio nos clarifica, segundo a Conferência Nacional do CNRTN, lei e a relação com a situação política gerai-laram. Nel estapo, Clementino Pereira, Giamen. Docente de Ciência e Política da Universidade Nacional Timor-Lorçai, o subapolítico no sétimo governo constitucional, atuá a aproximação de Malu Rodiak, Rodiareto e Constituição República. Camilo Simenas e Agnar Fatenka e Colidili, o subapolítico no sétimo governo constitucional, atuá a reba Constituição República, nebesai-hanesan laleno, Rodiarean. Nia dehan, bem-hira ultrapassa a Constituição Refere, se transmite cultura política, nebeladundiak, baseração fonsira. Nia acrescenta alternativa, nebeato resolve questão política, nemak, tem que ir a comunicação diak entre partido político, sira. Parte ida, sira, nundar líder político, e a parte selop, sira, nundar veterano, nebemak, atuá a possibilidade, cargui a conflito rumo, moço e itinerai, sira, tem que resolver. Nia dehan, tem que ir a parte russi-governo, e a aproximação, nebemak, diakliu, tanto ita roto hatena onak, ataca o governo, ne, e a fazenda, nebemak, barakliu, mas be, o insama, ita belé, hadia, tamba, a comissão da república, saia, ne, sam, laleno, ba, ita, pra atu leno, itanea. Camilo Ratoli e Hirakne, relaxona o partido oposição, nebe orientado onak, atu vota contra orçamento retificativo, nebe sétimo governo, se apresenta, e a parlamento nacional, e a tempo, barak. Lolita Cabral, Ferdi Soares, Ziamen. Serviço Hospital Nacional Guido Valadares, retantan crítica, russi paciente, ida, e a sala de mulher, tamba, barata, na konu, e armari, no gaveta, raihahang, niang. Barata, sira, ne, sempre, hobur, raihang, nosa, sã, sira, selo, nebe paciente, sira, raihah, armari, larang. Turel Fredo Fernandes, durante neobserva, Klinir Sire Hospital Nasional, durante ne, hamos detray, me bendungka, tu hamos armari, sira. ursi paciente, tu hamas, sira, tarima, te, tarima, tarima, turel, turel, tarima, miz, miz, mahi, mahi, paciente, nam, maria, lar, moras. Tamba, poeir, barata, barata, tarima, latombé, orasia, nakunutene, tarima, bi, abelhama, piste, soba, moras, também, barata, Mas quando o tratamento é ocupado? Informa a informação ruma com a preocupação da família paciente Nian. Aleixo da Costa, caro que há uma resposta ruma-russa dirigente ao hospital Nian com o assunto, não é? A senhora Paulina Pinto, onde ele explica quando a gestão do sistema de controle do hospital Nian com o animal hiracné? Bom dia, irmã Paulina. O sistema de controle do barato com o animal hiracné? O sistema de controle do barato com o hospital Nian. O sistema de controle do barato com o animal hiracné? O sistema de controle do barato com o animal hiracné? Se o sistema não se monta, o hospital está tomando. Então, o aviso é que a família de pacientes não se tratam de tratamento, ou a família de uma baixa, não se reduz a roupa para o hospital. Não se reduz a roupa para o hospital. Então, se a roupa não se tratam de roupa, não se tratam de roupa para o hospital. Então, a roupa não se tratam de roupa, não se tratam de roupa. A roupa não se tratam de roupa. Então, a gente vai dar pacientes com a suaami, a sua cama, a sua 경우, a sua roupa, a minha pijama. Então, a gente vai estar aqui no hospital. O hospital precisa preparar. Quando o hospital precisa socializar, precisa de tempo. A gente vai abrir a família paciente, não precisa. A gente vai usar essa comida também. A gente vai preparar a hospital. A hospital precisa preparar quando a paciente precisa. e quando as pacientes sentir-se satispaço ou gostar, o hospital fornece, não tem o mesmo, não tem a família queristam. Tem a família de vezes, mas elas não podem fugir. A família de vezes, pessoas se sentem em casa de uma hora. Atendentes de uma hora. Sem as pessoas que estão se visitando em Maloc Morras, não tem timor na cultura. Nós gostarizamos de ir à casa. Assim, nós não estamos indo para esquecer disso, mas em casa de casa passando. os mais caralhos, os mais caralhos aumentam e a gente não pode fazer isso, mas se a gente cria barata. Agora, barata, se a gente vai dar um hospital para que se a gente tenha uma perteza. Se a gente tem um barata, se a gente não tem que precisar de ambiente, se você precisa de roupa ou de roupa, se a gente tem que conseguir se a gente. Agora, mecanismo hospital, mecanismo insama, que é reducido. Mas é necessário ser que o caso, quando há tempo que há, se há, então há sempre que o cidades públicas, ou seja, em hospital, nós temos que aprender a pervivir e poder ajudar a muito mais. Então, eu estou esperando para que o hospital tenha começado a ir para ele, não sei, porque o pai não quer ter uma perda, agora eu estou esperando. Então, todos os ciências são privadas, então eu estou esperando. Mas eles estão fazendo em hospital, que estão fazendo o mecanismo de que a gente tem, é o quê que eu tenho que colaborar nos hospitales pela hospital da ULJ, a ULJ, a única defesa das condições das autoridades dos senhores, ou da ULJ, o Ministério da ULJ, estão me acompanhando o trabalho. Então, a ULJ, eu tenho que trazer a ULJ. Eu só me lembro de responsabilidade para ter a ULJ, as spray-in as pessoas. O que é que a gente tem que fazer? A cozinha, quando a gente fornece tem um registro, a gente vai receber o registro dele e a gente vai receber o registro. Mas isso significa que a gente vai fazer a cozinha, a gente vai fazer. Agora, o hospital, a gente concentra o STP, o sistema de biosistema tem que ser aqui em um posto de bota e central. A gente vai fazer o buro de bota e o botão de central. A gente vai fornecer o registro, a gente vai sair. Então, a gente vai ter que fazer esse hospital. Se tiver 1 a 3 anos, tudo isso. Então eles começam a fazer com essas cardiovasculas. Agora, o hospital, o que temos que fazer com a gente? Se você tiver umaetyção, você tem que fazer com essa cultura. Então, é essa coisa. Agora, se voarmos fazer este tipo de informação, vamos fazer essa comunidade e a família e a pacientes. Senhoras e senhores, nós colaboramos com os hospitais. A hospital nasional é mais responsável no civil e combate o animal? Em hospital, no hospital é o logístico, é o que é o ambientalismo. É o que aconteceu com o Partido de Jarreira, que o Instituto de Jarreira tem a ter uma casa de 20 milímetros. É o que aconteceu com a companhia. Agora, o Hospital Jarreira tem o que é o ambientalismo. Então, agora, é o que aconteceu com o Partido de Jarreira. Então, o Instituto de Jarreira tem a responsabilidade. Durante-se a idem ao hospital nasional, você pode combater o que está acontecendo? A primeira vez, o hospital nasional, 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 o hospital nasional. A questão é, Luqumos, senhora Chefe Gabinete, e tem a resposta que a reação, que a crítica, a gente vê que a família paciente, se não tem atendimento profissional, se não tem atendimento, se não tem atendimento, se não tem atendimento, se não tem atendimento? Sim, desde 2014, o Gabinete de Controle de Qualidade, se criou no mecanismo da caixa-queixa. Saí a sua enfermária, se não tem atendimento, se consider. Sentir a satisfação ao serviço e assistência para a profissional saúde, se não tem atendimento como satisfação, se não tem atendimento as caixas, se não tem atendimento, se não tem atendimento. A dor não tem atendimento, se não tem atendimento, nem atendimento como satisfação a pessoa, as pacientes. Eu agradeço a vocês. Claro que a gente tem uma característica, porque a gente tem um exemplo, a gente tem uma casa, a gente tem um bote. A gente tem uma característica, e depois o atendimento é baseado na evidência de dados. Além disso, o regulamento que regra, o Hospital Nacional de Valadares implementa para visitar a sua visita de pacientes? Sim, a gente tem um aviso, a gente tem que informar, e a gente tem um horário, e a gente tem um horário de visita, e a gente tem um horário de visita. Então, a gente tem uma hora de sair, e a gente tem uma hora de vir, e a gente tem um horário de tempo. A gente vai visitar para os pacientes, não é? E vamos lá, Bari. A gente vai querer, o que a gente vai se dar bem no serviço, ou não vai me visitar. Directo das espectadoras, já mentei, a gente vai ter ouvintes na様 de FM e não vai ter esclarecimento, os chefes do Gabinete de Controlo de Qualidade e Comunicação Social. Quando o sistema está em controle da Barata Sira, não vai ter que me iluminar. E o Hospital Nacional de Eduvazio, no Sala Paciente Sira, na Beiratã Crítica, a família paciente e o Hospital Nacional de Guido Valadares, o Alves, na moto com a equipa, e a fila fala para o Estúdio Gementivo e o Bebora Dili. Obrigada pela informação, Alessio da Costa, e continuamos a notícia. Timor-Leste sai uma naem da Conferência Regional Asiático com a Bafeto e a Marítima. Vice-Ministro do Desenvolvimento do Transporte e da Comunicação, Inácio Freitas Moreira, a abertura da Conferência Regional Asiático na Bafeto e o Edifício do Ministério do Finanço, a Itaraclarang Segunda-feira. É uma quase atuída a Rucinação, que não o resenha, inclui Timor-Leste, que participa da Conferência. A Conferência da Bafeto e da Comunicação, a participação dos órgãos da soberania Roto-Roto, a Conferência da Bafeto e da Comunicação, durante o ano de 15 anos, se foi oportunidade para os participantes, se tornando maioridade de fetos, a fazer informação bem, com a importância da participação de fetos e áreas marítimas. O objetivo da Conferência é fazer informação sobre a relação com a fetos e marítima, na Bafeto e Timor-Leste, que formam a instituição de fetos e marítima, que é a Itaraclarang, que é a Itaraclarang, em 2016. A participante de Itaraclarang, de Manda-Bafeto e Timor-Leste, Maria Monalisa Hattawacat, me senti contente tambem lehar a parte da Conferência. O objetivo da Conferência, da Bafeto e Timor-Leste, que é a Itaraclarang, 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 que é a Força, Mianmar, Paquistão, Filipina, Tailândia, Vietnã, Mongolia, Maldives, Laos, Coreia do Sul. Conferência nesse halão durante Loron Lima, Háhus e Loron Lento, Loron Sanolú, Fulang Novembro, Tinangné. Azinha Lola, Zayme dos Santos, Jemen. Comitê 12 de novembro exige para o governo Timor-Leste, proativo, onde o governo indonesia atua o restos mortais e roesira na luta da independência. Comitê 12 de novembro exige para o governo Timor-Leste, para o governo indonesia atua o restos mortais e roesira, e até o restos mortais e roesira, se dá o que retém. O governo do Timor-Leste é proativo de contatos com o governo de Unesco, que é o governo de Unesco. O governo do Timor-Leste é proativo de contatos com o governo de Unesco, e o Certame Nacional da Estudante Cira. Clementino Maia, Argentina Cardoso, Xiamen. Careta Marca Fuso, Rosapa Matrícula, Lima, Sia, Ualo, Ida, Ualo, Timor-Leste. Habit Mate, João da Costa, Tinha, Lima, Lula, Ressin, Rua e a área Bairro dos Grilhos, Segunda Né. Acidente Né acontece em Tukusiada de San Horas, Timor-Leste. Acidente Né. Acidente Né e Aminito Balón, Hamoso Desentendimento entre Familias e Trabalhador Balón, Macalao Servicio e Acompañera Quera. En cuanto a este acontecimento, Familias Matebian Hala Contacto con Ministerio de Solidariedade Social Atua Ruka Caro Funerario, Atua Tula Mateisi e Bairro Grilhos, Ba Matebian Né La Fati e Astem Becora. Mais bec, Caro Funerario Ida Alamoso, tamanei familia decide, Mate isintula hocareta privado, rosapa matrícula, A Ida Tulu, Hatruawalo, Timor-Leste, Bode Tula Matebian Bauma. No jetan seguranza usi unidade de tránsito município dile. No jetan seguranza usi unidade de tránsito município dile. No jetan seguranza usi unidade de tránsito município dile. No jetan dos santos, Familias Hosei Matebian, La Coi Matebian, João da Costa, submeteba autopsia. A mihan esa familia, a mi la hatan a nato de botopsi, a mi hodibouma para atuhalote, nebe a mi la hatan botopsi. També da ne laos mate, mean laos mate, també mojo, laos nacer, a mi be, ida na esa asidentidad, iha quedan fatin patraunyan, nebe a mi familia, ha carac hodibouma para atuhalote. Enquanto conaba cronolosia, ba acidente ne, posibilidades retan gravação, mozo si 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 tifi, nebe Macmonta, e a residência companhia Olvez, Napoleão Saber, Zubial da Costa, de Yemen. Telos espectadores, conaba informacion, ne, Jemen retan informacion, si parte companhia, a tutoma o responsabiliza, ba acidente, e da ne. Ita continuam a informacion. Ministro de Educação, ha hu, ha lo correção, ba exame nacional, tinan rinurua, sanurresin hitu, tu ir plano, correção, ne, se halau durante semana, e da. Ha foi na abertura, e edifício, Ministro de Educação, Bebora Dili, segunda, feira, ne, Ministro de Educação, da Unocultura, Fernando Ohanzam, garante catac, se lamosu, failan suruma, durante a correção. Equipa técnica, preparada, para o ensa, se revelar a correção. E agora, correção, correção, não é uma máquina, tudo isso. Neve, amiziar, catac, ninha resultado, moça, sem os resultados, e danve, que ia qualificação. Também, é malabou, quando estamos, na máquina, todo sistematizado, não é uma máquina, não é uma abertura, correção. Ministro de Educação, formou oportunidade, para estudante, todo o novo, onde foi, na lei, se participa, e o exame nacional, com razão forte, no plano, se anuncia o resultado, o exame nacional, e a fula, em dezembro, tem a meia. entretanto, o exame nacional, realiza, e a loram, ruanolo, urresintolo, torruanolo, urresintolo, urresintolo, Sira, e a capital dele, Hanesan, Santa Cruz, Becusi, Cacau Lidum, no Celucan. Parte, serviço, saneamento, município dele, reconhece condição, e a loram, e a loram, ato, alho, serviço, e a lorambu, tamba, orçamento, overtime, la iha. Pessoal permanente no serviço e no saneamento do município dele, o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, sim oficialmente presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Bahira Nassan Ruané, buca a ato fortalecer a relação comercial no ato consolida a sirene e a posição contra a Coreia do Norte. Trump, o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe. E a oportunidade, o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, a condolência da vítima da ataque a Texas. O primeiro-ministro japonês é visitado ao imperador japonês, a que rito onde a esposa Mishiko ia ao Palácio Imperial. E a visita ne, Trump promete, se promove parceria comercial livre no equilibrada com o Japão. Além do Japão, Trump mostrou a visita para a Coreia do Sul. Mas quem se adaptou, mais bem a população Coreia do Sul, balou, a que ralou ação protesto e recinto a embaixada dos Estados Unidos da América e a Coreia do Sul. O que dizia para Trump, ato ralou o diálogo com a Coreia do Norte, do que fossem são. Visita Trump nha em Ásia, a nesta parte de ida, Rússia nha turna e a nação síria e a região Ásia, onde discutem com o novo acordo comercial no programa nuclear Coreia do Norte nha. Sarane Católica Filipina realiza a manifestação e a estrada principal Manila, onde protesta contra o presidente Rodrigo Duterte. Sarane Católica Filipina realiza ação protesto nha, lhe rússia atividade, procissão, rode exígiba presidente Rodrigo Duterte, atua para a ona ação assassinato, rassouro drogados no terrorista. Twardados nha be protesto ciratudo, durante fulansanul recinan, Duterte assume nha cargo, nha amate ona e marihun recin, nha be desconfia, comete a transação ilegal droganian. I think that each individual, dia, hau anoin katak, cada individu nebe involver ya droga, merece etan oportunidade badal rua, iene moris. Li liu bafunsunaru nebe servisi instituição guverno, tuirolos ne, tenki facilita, hodihalo rehabilitasal. Hau fiar katak, se iha oportunidade badal rua, ite hotu sempre iha halog dia. Ia saong ne, sarani católico balu lorimos estatu a nosa senhora, nos unu lilin, hodihalo oração, iha monumento histórico filipina, hodihuso tulumba nosa senhora, atuharag benção, nohapara asesinato iha filipina. Ação pacífica nemos, nho dar parte ida, hodihomemora, tinan tonululu recinida, luta contra ditator Ferdinand Marcos, iha tinan riunida atusia, ualunulu recinén. Iha faten hanesan, inan usi zoven nebe mate, tambahetan tiro, usi polícia filipina, hosu atuhapara asesinato, emana nubei la sala. Hau espera, katakten ki haparaon a asesinato ne, amihane sang inang, sentes sofre teves, si ra captura, nuhamate aminio uangmane, nubei la sala. Kata posti toro. Duterte sume cargo, nura presidente filipina, iha tinan riunrua sanul resinen, durante ne, Duterte fo ona orde no poder, pa polícia filipina, atuhapara o jomate, emana be desconfia, comete hija droga, Mas que da Baracona retém a protesta Rússia e a Organização Direitos Humanos. Mas a parte da polícia declara que o ataque é que a Iracné matou também a cooperação com a polícia. É uma atuação de protesto em cidade de Lima, capital de Peru, onde contra a Toruda luta entre Mano e Nocarrao Aman, onde o evento é o Senhor dos Milagres. A protesta Rússia e a Organização Direitos Humanos e a Organização Direitos Humanos. E a violência, a violência, a violência, a violência, a violência, o terrorismo. Mas a saída ainda continua o evento. O evento foi um nome para matar o sofrimento no ramo. Tenendo este tipo de atos que celebram a morte, o dolor e a sangue. E a protesto, a polícia não manifestou o confronto. O manifesto o evento é que a gente faz o evento torrada. Não é que a gente provoca participantes de o evento. Não é que a gente assiste o evento. O evento torrada é que a gente tem reunido a atos Lima, Lima, no lúrgico, no alo. Na altura, a Organização Internacional da Luta contra o Carauama, tem um evento torrada que a gente tem quase que a atos do lúrgico. Nação do Peru, no da nação, não é que a gente tem que entrar na nação no alo. Não é que se permite o evento, não é que a gente tem que incluir a Espanha e no Portugal. Mas é que a Espanha e no Portugal, a Comissão Organizadora abandonou a atua bela ou a matéqueda de animal, Sira. Não é que a gente tem que entrar na nação, não é que a gente tem que entrar na nação. A gente tem que entrar na nação, não é que a gente tem que entrar na nação. 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 não é sofrimento boate da Miami. O suspeito então mudou para o lado direito da igreja. A cidade de Saterland Springs, a população mais básica não é atuação ou não é nula. Tive o censo que os Estados Unidos da América batem na rua Sanulo. E os Estados Unidos da América batem na rua Sanulo. Ataque que aconteceu aconteceu na rua. A cidade de Las Vegas vai vir a manhã e a amada em manhã em lima nula. Não é assiste a concerto de música. Isso continua a notícia das esportivas. Unidade Polícia Espesial empata o FCB Kusi Haslarang e atas a futsal motel cup. Jornal Diário Nacional hoje oferece... Renatil, exige Presidente da República, usa o poder e soluciona o problema na ação. Fátima Paciente, Raiha Han e Hospital Nacional Guido Valadares Saiknuk Barata. Membro PENTEL, Tiro Arbiru Hamate Comunidade Ida Iha Ainaru. Liderança CNRT, Lahatene Banhira Maksanana, Fila Maitimor-Leste. Eita continua a previsão tempo. Previsão tempo Iha Timor-Leste. Ia dili, lorumana sonha a temperatura tornou-lhe sem rua, enquanto Ibaucano-Suei calouan na cuco no temperatura Ruanunu. Ia o Ecusi no Viqueque calouan na cuco no temperatura máxima Ruanunu Baretten, enquanto Ia Lospalos udam a temperatura máxima Ruanunu resensia. Ia hermeira manufagi no Aileu, lorumana sonha a temperatura máxima Toulununu. Ia Ainaru calouan na cuco no temperatura Toulununu resensia, enquanto Ia Bobonaro no Atauru, lorumana sonha a temperatura máxima Toulununu Baretten. Ia a cacabaliba nação Portugal, Ia Lisboa calouan na cuco no temperatura Ruanunu, enquanto Ia Porto no Coimbra, lorumana sonha a temperatura máxima Toulununu resensia, e a indonesia nesanya zakata udam a temperatura Toulununu resensia, Ia Bali, lorumana sonha a temperatura Toulununu resensia, enquanto Ia Kupan calouan na cuco no temperatura Toulununu resensia. Ia previsão tempo na semana, Ia Dili. Ia terça, quinta, no sexta, lorumana sonha a temperatura máxima Toulununu, enquanto Ia quarta, sábado, no domingo, lorumana sonha a temperatura máxima Toulununu. Ia terça, quinta, no sexta, lorumana sonha a temperatura Toulununu, e a Kuala Lumpur, Udang, a temperatura máxima Toulununu, enquanto Ia Manila, lorumana sonha a temperatura Toulununu resensia. Ia terça, quinta, no sexta, lorumana sonha a temperatura Toulununu. Ia terça, quinta, no sexta, lorumana sonha a temperatura Toulununu, e a Toulununu, enquanto Ia Pert, Melvon, no Sidney, lorumana sonha a temperatura máxima Toulununu. E ainda nem a previsão tempo balorão hoje em dia até a próxima. E ainda nem a previsão.